Boa noite, no Frente a Frente de hoje recebemos o senador Paulo Paim do PT. Nosso assunto obviamente é política. Deputado federal entre 87 e 2002, quando passou a exercer o cargo de senador, reeleito em 2010, cumpre mandato até 2019. No Senado é membro das comissões de assuntos sociais, de direitos humanos, de constituição e justiça, de educação e de transparência e governança pública. Participam da entrevista os jornalistas Juliano Tonial, apresentador da Rádio Bandeirantes, Flávio Ilha, repórter do portal UOL e Paulo Giovanni, diretor-geral da agência Rádio Web. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br e também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Senador, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Alegria enorme está aqui no programa Frente a Frente da TV. Senador, o país vive aí uma crise econômica com raízes políticas, né? E como é que o senhor avalia hoje a situação do governo federal diante dessa crise, a situação da presidente Dilma e a própria situação do Partido dos Trabalhadores, né? Depois de tanto tempo aí no comando do país. Olha, de fato, a situação da presidente Dilma é uma situação difícil. É uma situação que preocupa a todos, preocupa o país. Nós estamos num momento inegável de uma crise econômica, social, política, ética e até moral. E nesse quadro, queramos e não, queramos nós ou não, envolve uma composição ampla desse governo. Eu, às vezes, falo PT, o PT, o PT, esse governo não é só PT. Esse governo é PT, é PMDB, é PDT, até há pouco tempo o próprio PSB, o PCdoB. Enfim, a não ser dois, três grandes partidos, que eu poderia apontar como o DEM e o PSDB e o próprio PSOL, quase todos os outros, ou estão no governo ou chegam no governo há pouco tempo. E cometeram erros. E tem que assumir esses erros. Seja o PT, seja o PMDB, que tem o vice-presidente da República, que é o Michel Temer, do qual me dão muito bem, por sinal, né? Mas a questão não é personalizar nessa ou aquela figura. Eu acho que, se na campanha se fez uma fala ampla, total, legal e restrita, que o país estava indo muito bem e não estava indo muito bem. Tanto que eu mesmo me surpreendi que chegou em dezembro, veio aquelas MP, a 664, a 665, que mexeram na vida do pescador, do aposentado, do trabalhador, do próprio seguro-desemprego. E eu tive uma postura considerada por muitos de rebelde, porque discordei e fiz o bom debate. Inclusive, reuni com sete, oito ministros, como estamos aqui nesse momento, e coloquei para eles todo o meu ponto de vista, que aquelas duas MPs, como estavam, não passaria e teria o meu voto contra. Aí alteramos radicalmente as MPs e foi aí que entrou a possibilidade de acabar com o fator previdenciário, uma alternativa, que eu vinha brigando há mais de 15 anos e consegui emplacar. Agora nós temos a fórmula 85-95. Só entrando assim de leve nesse assunto mais na frente, vamos falar mais disso, provavelmente. Mas o senhor resolve que está assinando o programa agora, que antes tinha que se pegar até os 67 anos para se aposentar com o horário integral, tanto o homem quanto a mulher, devido ao faturado. Agora não, já é lei e está em vigor. 55 a mulher e 60 a homem. Senador, o senhor não usou a expressão, mas pela sua declaração, leva a entender que, houve estelionato eleitoral, então, com relação às promessas de campanha e com relação aos resultados da política econômica logo em dezembro. Infelizmente, nesse país, é difícil no governo que eu via eleito que não fez propaganda, no meu entendimento, enganosa. Falo isso com uma tranquilidade porque eu sou muito fiel à minha história. Tudo aquilo que eu prometi, eu aprovei no Congresso. Tem uma lei que pegue no meu programa, meu filho dato a senador, que eu não aprovei todas. Aprovei todas. Estatuto de idoso, igualdade racial, opção com deficiência, política de salário mínimo, todas as políticas de cotas. Tudo o que eu falei, eu aprovei. Então, as pessoas aprenderam, infelizmente, os governos, no longo da história, e governos não só o nacional, como também os estados, a vender uma coisa e depois fazer outra. E vem aquela vela frase que nós ouvimos já de um presidente e de ministros. Se a oposição é uma coisa e se a governo é outra coisa. Nós temos que fazer com que essa frase desapareça. Tu tem que ter um discurso único. Sou a oposição. Quando chegar no governo, vou agir assim, assim e assim. E foi esse o erro que cometeu também, sim, a presidenta Dilma. Eu diria que foi um vício que o governo acabou repetindo que todos os outros também repetiram. Mas eu não sou daqueles que dizem, ah, os outros erraram, eu também vou errar, não. Os outros erraram. E eu vim para não errar e para fazer a diferença. Eu cometei um grande engano e está aí o resultado nas pesquisas. Agora, senador, era óbvio que se sabia na época que ia ter um aumento dos combustíveis, que ia ter um aumento da energia elétrica. E até, usando uma expressão, se alguém tivesse dormido no período pré-eleitoral e acordado agora, poderia achar que, inclusive, era o Aécio que estava governando. Como é que o senhor explica isso dentro, estando dentro do PT, estando vivendo aquele momento, certamente o senhor fez esse discurso também, que a situação estava bem, e agora o governo fazendo todos esses ajustes físicos. Inclusive, com possibilidade de corte nos programas sociais. Você tem toda a razão. Veja que a tua pergunta inicia, se fosse o Aécio, essa seria a realidade. Então, não mudou nada. Aécio ou Dilma, infelizmente, o quadro que se apresentou é esse. Parece que é o Aécio que está governando. Eu lamento isso. Tanto é que, quando o quadro se apresentou, eu devo ter sido o primeiro senador. Como mesmo senador, eu fui o primeiro a dizer que eu não concordava com isso, não concordava com essa política econômica, entendia que o Levi não representa o projeto que nós defendemos durante a campanha e que via com surpresa a indicação do Levi. Bom, mas a questão não é a mudança de um homem ou de uma mulher, é de uma política toda. E comecei a questionar a política econômica do governo, de taxa de julho e, cada vez mais, aumentar os custos, seja de luz, de água, de gasolina, e apontar que a saída é aumentar julho e impostos. Eu fui o primeiro a demonstrar isso. E começamos a fazer um debate interno muito forte, que hoje há um documento assinado por mais de 100 intelectuais do PT contra a política econômica do governo da presidenta Adilson, contra a política dela. E isso é importante que o presidente Lula e outros tenham reconhecido. A minha oposição de rebeldia vai muito mais além do que o debate interno no PT, porque todos sabem que eu tenho dito que até o fim do ano devo tomar uma posição, digamos, para onde vou tocar um caminho que eu possa mais bem defender as causas que sempre defendi no longo da minha vida. Se não está de saída, eu queria perguntar isso. O senhor está, de fato, de saída do PT. Qual a sua preferência partidária hoje? Olha, eu tenho dito o seguinte, até o fim do ano eu decido, ou o PT volta para as suas raízes e vamos fundar um novo PT, ou eu entendo que eu devo procurar o meu caminho, né? para defender as causas. Mas eu, respondendo diretamente, eu tenho dialogado muito com o PDT, com o PTB, com o PCdoB, com o PSB, com a Rede, com o PV, e aí tem mais 20, digamos, novos partidos pequenos que gostariam, claro, Partido da Mulher, Partido do Homem, Acaba ficando bem grande o leque, né? O leque é enorme. O senhor não dá, na verdade, uma pista concreta. Não, mas eu dou esse leque. Poderíamos dizer que o PDT é seu ponto de direção hoje? O PDT é um partido que eu tenho dialogado, como eu tenho dialogado com o PV, com a Rede e com o PSB. Conversas muito boas, de alto nível. E como há um movimento no PT nacional, olha, eu estou viajando os estados com essa cruzada nacional contra esse tipo de terceirização, que vai retirar os direitos dos trabalhadores. E eu não aceito. Eu disse só por cima do meu cadáver que eles vão aprovar esse projeto como está essa frase, inclusive, com a nível nacional, ou aquela história do negociado sobre o legislado, dizendo que a CLT não vale mais e só vale daqui para frente a negociação entre capital e trabalho. Digo isso, vocês não vão aprovar de jeito nenhum. E quando eu vou aos estados, eu vi há 22 estados já, é na Assembleia Legislativa, como foi aqui no Rio Grande do Sul, fazer esse debate, no fim, eu tenho que, quando saio, ir para uma outra reunião, que é uma campanha interna do PT, com a chamada Fica Paim. Eu estou, de fato, num dilema. Mas até o fim do ano eu decido. Não vou ficar nessa. Senão, você fica dando a impressão que é só para ficar na imprensa. Se fica, não fica. Não concordo com isso, não acho legal. Isso eu disse no primeiro dia. Tem revistas que dizem, te dão umas páginas amarelas, por exemplo, desde que você dê para nós em primeira mão. Digo, não vou dar para ninguém em primeira mão, não vou fazer disso política como marketing. Até o fim do ano eu decido. Fico ou não fico e para onde vou. O senhor condiciona a sua permanência no PT a uma refundação do partido, né? O que significa essa refundação do partido na sua avaliação? E o senhor acha que isso é viável acontecer até o prazo que o senhor está dando? Nós estamos aí há um mês do final do ano. Isso vai acontecer? É provável que não? Você tem que ter programas, propostas, ideias que apontem para o futuro. Mas o PT, para voltar às suas raízes, vai dar, no mínimo, na minha avaliação, uns 10 anos, uns 10 anos. Agora, se você conseguir unir um grupo de senadores, de deputados e de líderes apostando em uma renovação, e a renovação, para mim, eu quero deixar bem claro, não é pela idade, não. É de cargas novas, pessoas que pensam diferente e que queiram, de fato, fazer com que o partido volte às suas origens. Aí vai desde, queramos ou não, de condutas fundamentais, olhando para os programas que nós defendemos no longo das nossas vidas. Um programa voltado aos interesses. Claro que é também. Alguém vai pensar, vai falar dos trabalhadores. Começo a dizer, voltado para o interesse dos empreendedores, dos trabalhadores, a todos aqueles que sempre foram marginalizados, seja com deficiência, idoso, juventude, mulheres. Hoje, eu falo de mulheres, eu tenho que dar esse parâmetro, né? Eu fiquei abismado com a última pesquisa que saiu, mostrando que a violência contra as mulheres no Brasil aumentou 50%. E nós temos a lei em Baguia da Penha, né? Mas alguém que tenha compromisso com todos os setores organizados da sociedade e que aponte para o crescimento do país com distribuição de renda de forma sustentável. Ou seja, a velha e conhecida palavra, sempre atual, da sustentabilidade. Senador, o senhor não citou o tema corrupção como um dos motivos da sua saída do PT. E aí eu queria que o senhor explicasse o voto em Renan Calheiros também. Falei muito bem aqui quando eu falei da ética e da moral. Nós temos uma crise ética e moral. Olha, tem muito parlamentar, senador e deputado, que é mais sem vergonha que vocês imaginam. Falo uma coisa para vocês e lá voto o outro, porque o voto é secreto. Eu não entro nessa conduta. O meu voto é aberto. Na primeira vez que votei, e foi uma decisão partidária no atual presidente do Senado, que todo mundo aí agora resolveu, inclusive virou bonzinho, inclusive da mídia, da grande mídia. Porque ele agora virou o salvador a partir do momento que ele apresentou aquela emenda chamada Emenda Brasil, que é o eixo do debate aí. Na outra vez votei contra, nessa votei a favor, a partir de uma visão. Ou entregava para o PSDB a direção dos trabalhos do Congresso, ou ficava num alguém aliado ao Palácio, que é o PMDB. Quem escolhe o presidente do Senado não é o senador, isso, no voto. Quem escolhe é o regimento. E o regimento da Casa diz, a presidência do Senado será para o maior partido. A vice-presidência será para o segundo maior partido. Quem escolheu o Renan Galheiros? Foi o IPT? Essa pergunta que as pessoas me fazem é muito... Não há dúvida. É o PMDB. Mas o senhor poderia ser rebelde nesse momento também. Não, mas quem escolheu o Renan Galheiros? A pergunta que eu faço para vocês. O PMDB. Quem escolheu o Jorge Viana? O PT, para ser o vice dele. Quando você fecha uma chapa, você vota na chapa, conforme manda o regimento. E a outra chapa é a chapa do PSDB. Como é que eu faria para votar? Eu votaria na chapa do governo, que eu fazia parte... O senhor poderia ser abster. O senhor do PT, que é um voto de covardia, né? Eu acho que a abstenção é o pior voto que existe. Eu prefiro votar contra ou a favor, me explicar... Ou fazer uma declaração de voto. Não, uma declaração de voto eu fiz. Anular voto. Mas ninguém quer saber. A declaração de voto foi o que eu mais fiz. Para o Brasil e para o mundo. Só voto mediante a isso. Ou eu voto na chapa do PSDB, ou voto na chapa do partido que eu faço parte. E que eu me elegei ao Senado. E foi isso que eu fiz. E para a surpresa minha, foi o crítico no início, e depois eu vi que a grande mídia começou praticamente a apontar que o Renan é o salvador da pátria. Fiquei até abismado. Não tem sido o governo federal não começou a colocar o Renan como salvador da pátria e tratá-lo com o devido respeito de quem espera uma ajuda no Senado? Por isso que também ganhou ênfase na posição do Renan. Essa é um equívoco. Porque agora o bandido não virou mais. Agora é o Cunha. E quem trouxe o Cunha para o Senado? O Renan praticamente não é alvo mais nem de debate. Hoje tem dois debates no Brasil hoje. Sim. Presidente da Dilma, impeachment ou não impeachment, e o presidente da Câmara, que é do PMDB. E lá eu não voto. Esse que virou o grande alvo, o alvo de todo o Brasil. Alguém tem dúvida do alvo é o Cunha. E que hoje deixou de ser alvo do governo, porque parece que há ver... Não, não é alvo do governo, é alvo do Ministério Público, é alvo do combate à corrupção, é alvo da impunidade. Não, e na questão política, alvo do PSDB hoje, me parece, de partidos que querem que tenha andamento o processo do impeachment. O que, na verdade, Cunha hoje está... No início parecia impulsionar isso, mas, na verdade, está travando. O que Cunha está vazando? Está vazando um jogo político. Ele diz, olha, eu tenho impeachment na minha mão, vou jogar com os dois. E aí ele procura pegar o apoio dos dois lados, daqueles que são pró-impeachment e os que são contra o impeachment. Mas, para mim, a situação do Cunha não tem volta. Mas hoje ou mais amanhã ele vai cair, por obra da sociedade e do Ministério Público. Enquanto que a Dilma não há nenhum fato concreto que aponte para ela para o impeachment. E veja bem que eu sou rebelde nessa história do PT. Mas hoje, quem tem a tendência a ser impeachment, vamos dizer, a quem vai cair é o Cunha. E a boa que cai. Voltando ao tema da corrupção. O senhor defende uma depuração do Partido dos Trabalhadores? Por exemplo, a exclusão de quadros envolvidos em denúncias de corrupção, expulsão de membros. O senhor defende uma depuração? Eu defendo isso em todos os partidos. Eu faço parte da Comissão de Transparência. Todos os partidos. Eu tenho um projeto para ter uma ideia no Congresso Nacional, que não é votado, que diz o seguinte. Todo aquele que comprovadamente tem que dar o direito e legítima defesa. Qualquer um cidadão nesse país. Comprovadamente envolvido em corrupção, tem que devolver em dobro, com júri, com relação ao comentário, tudo aquele que ele roubou. Passa esse projeto? Não sei se passa, mas está lá. Eu estou falando no âmbito partidário. Mas no âmbito partidário... O Edilceu, por exemplo, está no seu partido ainda. É, ele está no partido ainda. O Vacari continua no partido. O Cunha não continua no PMDB? Por isso que eu falei de forma ampla. É que tem uma tendência, muitas vezes, eu não sou daqueles que diz, porque uns roubaram, os outros podem roubar também. Ninguém pode roubar. Por isso que eu falo de forma ampla. O PP aqui no Estado, quase toda a bancada foi incluída no rolo do Lava Jato e da corrupção. Foi ou não foi? Foi. O PMDB, ninguém tem dúvida. Vocês mesmo deram dois nomes que não fui eu que deram, foi vocês que deram. Lendo da Câmara e do Senado. O que eu digo? De todos os partidos, seja quem for, nós temos que ter uma prática no país que o corrupto tem que ser afastado, inclusive do seu partido. É que o PT tem uma situação um pouco diferente, senador, até pegando a questão histórica, que o PT, na verdade, sempre foi contra tudo isso que hoje está fazendo. A questão da corrupção, das alianças entre o Congresso. Qual é um partido que no seu programa, e quando, falei no estelionato eleitoral, que não disse que era contra a corrupção? Me diga um. Se tu me dizer um, eu mudo o discurso. É, o discurso, com certeza, é que todos... Todos são santos. Todos são santos. Até que, quanto ao contrário, tu é capaz de pegar aquela água benta e botar na cabeça dele e não acontecer nada. Todos são santos. Mas então isso... E o que eu quero dizer com isso? Ninguém tem o direito de roubar o dinheiro público. É o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, é o dinheiro do saneamento básico, é o dinheiro de salvar a vida. Ninguém, seja PMDB, seja PT, seja PC do B, seja PSB, seja quem for. Então, a nossa classe política é uma classe política que está, assim, com uma crise ética muito grave. Ética, com certeza, é a hora de fazer uma... Qual é a saída para a classe política? Qual é o quê? A saída é você... Retomar a credibilidade junto à sociedade, o papel político que ela sempre desempenhou, qual é o... O que pode acontecer? O que ela pode fazer? A saída para mim começa com você que está me assistindo ao programa nesse momento. Na hora de votar. Tem que ser mais criterioso na hora de votar. Olha a vida do homem público, olha quem é ele, o que ele fez na sua vida, seja de vereador, de prefeito, deputado, estadual, federal, senador, governador, olha o passado dele e vote consciente. É preciso depurar o projeto do Congresso Nacional e passa principalmente pelo eleitor. Eu acho que quando há uma reforma política no Congresso que vai proibir o financiamento privado de campanha, isso é muito bom. Olha, é normal um senador gastar 30 milhões de reais para se eleger, ou seja, 20, ou seja, 10? É de 30 a 10 milhões de reais. Senador, mas se proibir o financiamento privado, mas pode continuar acontecendo o financiamento por baixo dos panos, da corrupção. Aí nós conseguimos resolver o problema? Parece que não, porque afinal de contas nós vamos ter o financiamento público caro e o financiamento privado por baixo dos panos. É isso que eu vou te explicar agora. Eu sempre digo o seguinte, se como a lei é difícil, calcula-se a lei. Então vamos fechar o Congresso. Para que fazer lei se o cara vai continuar roubando mesmo? Vamos fechar o Congresso. Para que fazer uma lei e ter presídio se o cara vai continuar matando? Por que fazer lei Maria da Penha se eu aumento a agressão às mulheres e continua? A lei existe para isso, para balizar, para dar um norte. O resto, a sociedade tem que ser apoderada à lei e ajudar na própria fiscalização. Isso é o Estado Democrático de Direito. Só conclui essa. Pessoal, financiamento privado em campanha é a porta aberta para a corrupção. Você acha que algum empresário dá 20 milhões para alguém, ou 10, ou 20, 30, porque ele é bonzinho? Ele dá porque ele quer depois que a lei lá favoreça o interesse dele. Mas tem alguns, e eu sou nessa, ele sabe que comigo não adianta oferecer um real, que eu vou votar sempre com a minha consciência. E tem um lado nesse debate. Eu respeito o empresariado, mas o empresariado sabe e me respeita porque ele sabe que eu vou votar no final com os trabalhadores, com os aposentados, discriminados, aqueles que mais precisam. Agora, tu sabe que alguns só chegam lá porque compravam as campanhas, como chegam a deputado, como chegam ao governador, como chegam ao Senado, como chegam ao Presidente da República, com campanhas compradas. É isso que nós temos que começar a combater de forma dura. E por isso, esse debate aqui que vocês estão fazendo comigo é um debate de um alto nível. É um debate de combate, sim, à impunidade e à corrupção. Agora, senador, o Lula esteve 8 anos no poder, depois mais de 4 anos com o Dilma e não foi feita uma reforma política. O PT perdeu essa chance de fazer. Em 2003 tivemos aquelas manifestações e parece que a montanha pariu um rato. O senhor seria, por exemplo, a favor de candidatura de pessoas sem necessariamente estar vinculada a partido? Você me dá um gancho que eu agradeço muito. Só tem um projeto no Congresso de um único senador que defende essa posição. Apresentado há muitos anos. Outro agora até copiado. O senador Paulo Paim. E o que é o projeto? É de minha autoria o projeto que diz para você ser candidato de vereador a presidente da República, você não precisa estar vinculado ao partido político. Agora, no Brasil... Isso existe só para concluir... Isso não enfraquece os partidos? Deixa eu responder a resposta dele. Na mesma linha. Essa era a mesma linha. Por exemplo, nos Estados Unidos tem. E alguém acha que a democracia nos Estados Unidos, que é uma referência para tanta coisa nesse país, a candidatura à Bolsa? A maioria dos países democratas do mundo tem candidaturas à Bolsa, sem nenhum problema. Tem países, inclusive, que são os senadores que se elegeram por candidaturas à Bolsa. Agora, recentemente, numa pesquisa nos Estados Unidos, um dos candidatos que estava ponteando é uma candidatura à Bolsa. Não enfraquece nada. Eu defendo e apresentei esse projeto e nem por isso significa que eu vou ser candidato ao Bolsa. Eu vou ser candidato... Como que está, senador? A governabilidade num país onde ou se tem o mensalão para garantir votos ou então se desvia dinheiro da corrupção, às vezes, também para garantir votos. com um candidato que se elege independente? Um candidato independente, ele não vai defender do fundo partidário. Como hoje, muitos partidos dependem, né? Por que tem tantos partidos no Brasil? Já chega quase a 40. 30 e pouco, mas deve ter mais 30 na fila. Muitos estão de olho nesse fundo chamado partidário. E a candidatura à Bolsa, ele vai se apresentar com as suas ideias e vai defender seu ponto de vista. Eu, por exemplo, gasto uma porcaria na minha campanha, é só olhar aí. Podem olhar aí, não pode estar tranquilo quanto eu gastei. Daquilo ali, talvez não estou de 300 mil, foi o que eu gastei efetivamente. O resto foi gasto partidário que tem que incluir na campanha do senador também, né? Agora, você, numa candidatura à Bolsa, que você possa fazer o debate no campo das ideias, por isso que eu votei com muita convicção de que não tem que ter financiamento privado de campanha, porque quem é que paga a campanha? Alguém acha que quem paga é empresário? Quem paga é o povo. Financiamento público de campanha ou não, quem paga é o povo. Porque o empresário que dá 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões para esse ou aquele partido, ele vai ter o retorno para ele. Vocês sabem disso. O povo também sabe que aqueles que ele deu o dinheiro vão acabar retribuindo para ele, dando de volta. Por isso que eu sou contra. pelo menos, fazendo público de campanha, é um montante de verba que está ali, será distribuído de forma igualitária, proporcional aos partidos que farão a sua campanha e os seus candidatos. É uma forma mínima de moralizar essa compra de votos vergonhosa para o grande capital em relação aos senadores, deputados, governadores, prefeitos e tudo, vereadores e um pouco mais. O financiamento privado, pessoa física, não resolveria esse problema também? Não daria para fazer um sistema? Mas nós temos que fazer um sistema. O projeto é esse. É o financiamento só da pessoa e limitado a uma quantia. Para mim, não tinha que ter mais de um salário mínimo. Ninguém poderia doar mais que um salário mínimo. De forma uniforme, resolveria. Eu me lembro da campanha do Barack Obama nos Estados Unidos, onde ele fez a sua campanha nesses moldes. Era tanto o dólar que a doação de cada um e foi uma das campanhas mais fortes que aquele país teve, mas com apoio popular de baixo para cima e não grandes grupos econômicos abrindo as portas do COF e dizem, olha, vou te dar aqui 500 milhões, mas vai me devolver 3, 4, 5 bi lá nos contratos de empreiteiro e vice-versa. E esse financiamento público, ele não, teoricamente, ele não poderia beneficiar o partido que está no poder, já que quem distribui os recursos, ele depende de... De jeito nenhum. O financiamento público de campanha, ele é regulamentado pelo Congresso e tem todo o acompanhamento do tribunal eleitoral. Mas privilegia os partidos maiores que estão na dominação. É proporcional, ele é votado no Congresso, pessoal, não é o governo, pelo amor de Deus. É votado pelo Congresso, mas os partidos menores, eles acabam ficando com a menor fatia. Mas não é que você vai querer que um partido que tenha 300 deputados e outro que tenha um deputado vão ter a mesma coisa. Mas o senhor mesmo disse aqui que as leis não são cumpridas, que as leis abrem... Quem disse que a lei não cumpriu foi vocês, eu não. Eu disse que a lei veio para ser cumprida. Eu digo, se não é para ter lei, então vamos fechar o Congresso. Foi quando eu quiser aprovar, inclusive lá, e foi um deputado gaúcho que fez a emenda, mas eu não vou falar aqui, não interessa isso, do negociado sobre o legislado, eu digo, então vamos fechar essa coisa aqui. Se agora a lei só vale a negociação entre o empregado e o empregador, se para o trabalhador não vale as leis, não tem que valer para ninguém, vamos vigar o estado da anarquia. Daí caiu a tal de emenda do negociado sobre o legislado. Falando em eleição, o senhor pretende ser candidato a prefeito em Canoas, por exemplo, um novo partido que o senhor deve ir? Olha, prefeito em Canoas, com certeza não. Tem diversos candidatos lá na cidade, tem a Bete Colombo pelo PP, que poderá mudar de partido, tem o Nelsinho, deputado estadual, que é o candidato portado pelo PT, tem o candidato do PTB, que é o... Busato. Busato. Busato, e todos, eu já conversei com quase todos, tenho uma relação muito boa com todos. Estive conversando muito com o prefeito Thiago Jorge, que foi a Brasília conversar comigo sobre as suas preocupações, inclusive com esse estado, de tudo que nós estamos falando aqui, e que haveria a possibilidade de dialogarmos juntos, enfim, de estarmos juntos, na mesma trincheira para defender, mas não sou candidato a prefeito, não sou candidato a governador, sou candidato a reeleição ao Senado, embora, diga isso com uma satisfação, porque sempre é bom, né? O senhor já teve um projeto do governo, já planejou isso. O Marco Aurélio, quando uma vez perguntaram para ele, me saiu uma matéria aqui no Sul, que ia poder ser candidato a um cargo nacional. Ele disse, olha, qual é o brasileiro que não gostaria? O país tem todo o direito de querer ser, só tem que ver o momento, né? E como ele poderá ser. Mas eu diria que os partidos que me procuraram me deram a possibilidade de ser candidato aonde eu quiser. Eu escolho o lugar que eu devo ser candidato, seja a nível nacional e mesmo a nível estadual, de forma muito carinhosa e respeitosa. E isso é bom. Perdão, eu tenho que pedir licença, o senhor tem que fazer o intervalo. Frente a frente, vai ao intervalo, nós já voltamos. Voltamos a falar sobre política brasileira hoje com o senador Paulo Paes. Também estão conosco os jornalistas Juliano Tonial, Flávio Ilha e Paulo Giovanni. Senador, só voltando à questão federal, nós recebemos recentemente aqui no Frente a Frente o senador Tasia Martins. Ele afirmou que hoje ele votaria a favor do impeachment da presidente Dilma. Isso nos explicou aqui que é o Senado que é o responsável por votar o impeachment, por empichar a senadora a presidente. Como é que o senhor, qual é o termômetro do Senado hoje em relação a um eventual impeachment, muito embora esse tema já parece que está arrefecendo. Eu estou em um parlamento com quatro mandatos de federal e dois de senador. Votei pelo impeachment do Collor, não votei pelo afastamento do Ipsin. E expliquei porquê e o Ipsin sabe disso e a família dele sabe disso. E fui à tribuna e disse porquê que eu não votei. Porque não havia nada que provasse que o Ipsin era culpado e depois o tribunal mostrou que eu tinha razão. No caso da presidenta Dilma, o que tem de concreto? Vocês acham que tivesse algo concreto? O Ministério Público já não tinha entrado? Não tem nada de concreto que atinja ela. As saias de pedaladas que falam tanto que todos os governos fizeram no longo da história e não acho que ela devia ter feito. Todos fizeram e ela também fez para pagar a Bolsa Família, enfim, os programas sociais. Então, não tem nada, 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 nada que leve o caso dela para o impeachment. Eu não voto pelo impeachment sem estar convencido. Eu posso discordar da presidenta Dilma quanto à política econômica e social também. Eu chego a dizer e repito aqui, eu não sei como mais eu trabalho no Congresso para votar um projeto que seja de interesse dos trabalhadores, como foi da desaposentadoria, que foi uma briga que eu travei durante quase 15 anos e ela vetou. O fator, eu aprovei depois de muita briga lá, não só eu, naturalmente, junto com outros deputados e senadores comprometidos, e ela vetou. então eu tenho a discordância dela nesse sentido. Mas nem por isso eu vou querer o impeachment dela. Não tem. Ninguém consegue me explicar e reflui no Congresso. Mas tem a questão jurídica e a questão política, né? Mas então, a questão jurídica e a política. E o que é o impeachment? É um ato político do parlamento. que não precisa necessariamente haver um fato concreto. Esse fato concreto pode ser criado. Claro, mas você não pode. Eu vou dar o meu ponto de vista agora. Você não pode. Eu sou um amante da democracia. Eu sou um apaixonado pela democracia. Eu amo a democracia. Eu não vou ferir quem eu amo. Como é que eu vou aceitar? Porque eu tenho uma discordância pontual com a presidenta e chamar um impeachment dela. Eu nunca chamei um impeachment do Fernando Henrique. Vocês pôriam mais água que a gente chamou. Mas o PT chamou. Foi o que eu disse. Vocês vão dizer há quem chamou. Mas vê se eu chamei alguma vez. Nunca chamei. Nunca chamei. E como também agora no caso da presidenta Dilma, é um ataque à democracia querer fazer um impeachment apenas uma discordância política, econômica e mesmo social. A bola da vez agora é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O senhor acha que se resolvendo rapidamente a questão, o caso dele, ele sendo afastado, sendo caçado, sendo afastado da presidência, a bola da vez volta a ser a presidente Dilma? Não, não há, porque não há fato concreto. Mas não precisa haver um fato concreto. O fato concreto se cria, se... Mas veja bem o que você está me dizendo. Não há fato concreto. O tal de fato se cria. Eu não posso levar uma presidenta, um presidente da República em cima de algo que foi criado e inventado. eu, como agente político, eu, como agente político, estou respondendo aí. Como agente político, no campo da verdade, eu tenho que pautar a minha vida política. Porque a vida política do cidadão, eu aprendi três coisas que o meu pai me disse quando ainda eu era moleque. Tu quer vencer na vida, faça três coisas. Vou contar o segredo para o Rio Grande, para o Brasil agora, aqui ao vivo. Trabalhe, seja honesto, estude e nunca minta. Essa é a quarta, a última. E a mentira sabe que esse sim, quem mente no parlamento, pode ter o mandato cassado. Tem duas as situações que a oposição tem trabalhado muito em relação a essa questão do impeachment. Uma delas é a decisão do Tribunal de Contas da União em relação às pedaladas. Por mais que isso não tenha sido feito desde a época do governo Getúlio Vargas, esse é um fato concreto. Até porque o senhor mesmo disse aqui no programa que um erro não justifica o outro. E a mentira, o senhor também, aqui no programa, falou que a presença Dilma mentiu na campanha. Eu disse que... Ela não é congressista, mas em todos os casos... Eu tenho dito que não há um candidato que eu vi no longo desses anos, que eu estou na vida pública há mais de 30, eu entrei na Constituinte, que não faz campanha dizendo uma coisa e depois chega lá e dá aquele discurso. Ah, eu era oposição e agora é só situação. Então, essa marca da política é a que nós temos que retirar. O homem público tem que ser coerente. Quando ele está na oposição, e quando ele está na situação. O que não existe, que eu estou dizendo para hoje aqui, nenhum fato político e mesmo jurídico que leve ao impeachment da presidenta. Não existe. Me diga um único. A questão da... Alguém vai dizer, as pedaladas. As pedaladas, pessoal... O Congresso não é bobo, quem chega lá não é bobo. Sabe quando eu cheguei lá, a primeira coisa que com segurança me disse para mim é o seguinte, disse, pô, aqui vai ser difícil, né? Dizer, ô, meu amigo, segurança me disse. Não vai ser difícil, não. Porque quem chega aqui pega um pedaço de pau e faz um relógio. Então, você acha que o Congresso é bobo e achar aqui, o cara na hora de votar ele vai olhar. Dizer, pô, o Fernando Henrique deu pedalada, o, sei lá, o Lula deu pedalada, o Collor deu pedalada, o Sarney deu pedalada. Por que que só essa mulher é que eu vou agora levar isso como um fato de caçar ela? É uma agressão quase contra as mulheres, eu diria. Por que que só ela? E por que que os outros todos não levaram para o mesmo motivo? Então, o camarada pensa, o senador e o deputado também pensam. Tem muito corrupto e ladrão lá, tá? Mas tem gente que pensa também, tem gente honesta. E tu vai ser honesto com a tua consciência. Tu não pode. Por que que... Eu estou lá há 30 anos. Por que que eu nunca impeachmenti os outros todos que passaram? Mas a popularidade baixa da presidenta Dilma não pode influenciar nisso também, senador? Se a popularidade leve a impeachment, nós temos ferrado. Se cada vez no mundo, no sistema democrático do mundo, que um presidente estiver com popularidade baixa devido à própria economia, devido ao próprio social, tu vai para o impeachment, o que que vai acontecer? Vamos demitir os presidentes quase todos os dias no planeta. O senhor acha que a presidente recupera um pouco, pelo menos, dessa popularidade até o final do mandato? Resumindo essa questão de impeachment, não é impeachment, como eu disse, esse dia na tribuna do Senado. Olha, eu vou pedir para a oposição e para a situação que paguem com essa folia de impeachment, sim, impeachment, não. Impeachment, sim, impeachment, não. Impeachment, sim, impeachment, não. E o Brasil está esperando nós votar políticas do campo econômico e social que atendam o interesse de 215 milhões de brasileiros. Não votamos e ficamos nessa folia de impeachment e não impeachment. O que que eu acho que vai acontecer? Cada vez mais a oposição está recuando da questão do impeachment. Eu noto isso no Congresso. Tanto que o foco virou Cunha. Ontem, parece que ontem, ontem, o próprio PSDB, que até poucos dias apoiava o Cunha, que queria que ele botasse o impeachment, começou a dizer pela pressão popular que ele também é pelo afastamento do Cunha. A estratégia é resolver logo o caso do Cunha para voltar ao foco. Claro, mas tu resolve o caso do Cunha, pessoal. Eu vou dar a minha opinião de quem está lá dentro. Resolve o caso do Cunha. O PMDB está cada vez mais fortalecido dentro do governo, via o Michel Temer, e você vai fazer o seguinte, na minha avaliação, o que que vai acontecer do PMDB. Eles vão deixar as coisas ir acontecendo e vão preparando os candidatos, tanto do PSDB como do PMDB para a presidente da República. O PMDB, todo mundo sabe que o candidato deles é Eduard Paz, para a próxima campanha, para a presidente da República, é o prefeito do Rio de Janeiro. Como também, o PSDB tem 3, 4 candidatos que estão degladiando dentro de si já. O senhor acha que o Lula será candidato? E o próprio PSNES. O senhor acha que o Lula será candidato? Emendando o que pergunta o Paulo e o Giovanni, até queria aproveitar. O Lula foi candidato com o senador Bisol Gaúcho. O que que o senhor acha da candidatura do Lula, que ele está se anunciando como candidato? E se o senhor seria um gaúcho, senador, vice de Lula, se ele se candidatar realmente numa próxima eleição, caso o senhor esteja num outro partido? Não, veja bem. Primeiro, a matriz do Lula, a matriz, é muito semelhante à minha, à história dele. O Lula é metalúrgico, eu também é metalúrgico, o Lula começou no PT, eu também comecei no PT. Foram constituintes os dois. Os dois constituintes. Moramos até junto. Eu, o Lula e o Olívio. Nós morávamos no mesmo apartamento em Brasília, enfim. Dialogávamos ali, o Lula dizia que ele seguia presidente, eu dizia sempre que eu ia ser senador. Tinha um caminho natural, porque eu gosto do legislativo. Então, não existe essa possibilidade. É mais fácil, eu ser candidato a um dia, quem sabe, se assim, o cavalo passar aciliado, a gente sempre fala, quando o cavalo passa aciliado, você não tem como, você não sair a galope. Eu posso ser candidato a algum cargo a nível nacional, mas isso, não tem chance nenhuma em 2018, nem como alguns já me falaram em Brasília, que eu gostaria que eu fosse candidato à vice, à vice, veja bem o que eu estou dizendo, eu digo, em 2018, eu sou candidato ao Senado. Bom, no futuro, a Deus pertence o caminho de todos nós. Há quem diga que o senhor tem medo de ser candidato ao Executivo? Não tenho medo com isso nenhuma. Eu sou mais, o que eu sou chamado lá no colégio, até dizem que eu sou muito valente, é culpa da gauchada, que tem essa fama de valente, porque eu compro o brinco quando for necessário com todo mundo lá dentro, seja do governo ou não do governo. Já tive discussão em cegue com o Lula, com a própria presidente, como tive com os ex-presidentes, com o Collo, com o Sanei, com o Fernando Henrique, que um dia respondeu para mim, está feliz agora, pai? Chegamos aos tal de 100 dólares, tu incomodou tanto aqui. Eu disse para ele, não, não incomodei tanto, nós trabalhamos juntos para esse momento acontecer. A primeira vez de 100 dólares, de fato, foi no governo dele. Depois avançamos, chegamos, claro, a quase 300 dólares. Mas não tenho receio nenhum. Só que, em vez de ser candidato, como alguém disse, quem vai ao santo, vai a Deus. Se é para mim ser candidato ao prefeito, eu saí do sindicato de Canoas e fui deputado pelo algo constituinte. Já achei o Senado. Bom, depois do Senado, eu tenho que pensar em algo de caráter nacional, seja o que for, um dia. Mas isso pode ser em 2022, pode ser em 2026, então. O senhor realmente é um homem de opiniões fortes, de posição firme. Basta a gente acompanhar os noticiários pela Voz do Brasil, por exemplo. O senhor sempre tem assuntos de interesse da cidadania em pauta, mas não se ouve muitas notícias na questão política envolvendo o seu nome. O senhor não participa muito, a impressão que eu tenho, posso estar errado, dessa discussão em torno da construção, da mudança de cenários políticos. O senhor se sentiu alguma vez um pouco fora do núcleo central de poder, um pouco desprestigiado pelo PT, que já está no governo há quantos anos? Há 14, 13 anos. Mas que bom que eu não fiquei nesse núcleo central. Pois é, iria perguntar também isso. O meu nome está aqui nesse rolo todo que está aí. Então, como eu nunca fiz parte de núcleo central de ninguém, tem uma frase do Fidel, que um dia perguntaram para ele, o Fidel, você viveu todos esses anos, enfim, havia uma conspigação internacional contra você, qual é a tua segurança? Ele disse, mas a segurança é o povo. Por que eu tenho que estar me enfiando nas cúpulas desse ou daquele partido se o, em contato direto com a população? Eu faço a política diretamente com a população. Olha bem, de 6 milhões de gaúchos, eu recebi 4 milhões de votos. De cada 3 gaúchos, 2 votaram em mim. Isso é mais do que bom. Eu estou mais faceiro que o lambarim sangra, como a gente fala, aqui no Rio Grande. Então, eu faço a política, como é que eu faço a política? O que eu penso? É importante que eu diga isso. O que eu penso dos partidos políticos? Os partidos políticos, todos eles, são ferramentas. O que importa são as causas que nós defendemos. O partido que mais defender as causas que eu defendo é o Estarguei, seja o PT, seja o PCdoB, seja o PDT, seja o PSB, seja o PV, seja a Rede. Eu quero águas, como eu digo no livro, para poder nadar e levar, nadar ao solitário, que é um dos livros que eu apresentei na Fê no ano passado, para que eu possa levar as causas. As causas de quem? Da mulher, do estudante, do jovem, do idoso, do deficiente, do negro, do branco, do índio e do cigano e das crianças e adolescentes, porque eu tenho estatuto quase em todas essas áreas e há um projeto agora no Congresso, para fechar só esse bloco de opinião, que eles querem que na sala de aula todos esses estatutos, eu sou autor, relator, que dá um somatário de 5, lei da Penha 6, que eu participei na elaboração, estejam na sala de aula para as crianças lerem já para aí, para a sua formação política. Isso é fazer política. Tem gente que acha que fazer política é você ficar brigando dentro do partido para os cargos ou para ter mais verba do fundo partidário. Fazer política é você ter cargos no governo. Sabe quantos cargos eu tenho no governo? Nenhum. E não quero também. Não tem nenhum. Nunca me ofereceram e eu nunca pedi porque eu não quero. O governo deve ter o quê? 50 mil cargos. Eu não tenho nenhum. Mas se todos os partidos são iguais do ponto de vista da administração por cargos, do ponto de vista do fundo partidário, se todos os partidos são iguais nesse aspecto e os programas deles são muito semelhantes também, como é que o senhor vai tomar essa decisão? Com base na prática de defesa de direitos dos trabalhadores, com base na história de um determinado partido, com base na tradição desse partido? Desses que o senhor citou, qual é a diferença? São todos muito iguais. Vocês estão loucos para que eu diga qual é o partido. Até para informar o senhor eleitor. Não, mas claro, deixa eu dizer para vocês. Eu, por exemplo, falei daquela lei que eu tenho, que eu quero que todo corrupto devolva em dobra tudo aquilo que roubou. O Cândido diz, mas ele não tem, vai para a cadeia, tem alguém que vá lá pagar o que ele deve. Primeira questão, eu sou alguém que age dentro dos parâmetros da lei. Por que eu sou favorável a uma série de alternativas? O voto não é obrigatório, e também eu sou favorável. O voto não tem que ser obrigatório. Eu tenho que conquistar o senhor e a senhora vai votar em mim, pelo que eu estou dizendo aqui. E não porque você vai ter que brigar naquele, votar naquele tal ciclano, beltrano, porque eu sou obrigado a votar. Não, o voto não tem que ser obrigatório. Então, eu trabalho dentro da legislação. Para mim, ser candidato ao Senado, para que lá no Senado eu continue brigando por essas causas que vocês todos conhecem, eu tenho que estar em algum partido. Eu tenho que escolher aquele que mais fique próximo àquilo que eu defenda. E por isso que eu estou dialogando com esse leque de partidos que me procuraram e pediram para mim que gostariam de dialogar sobre o tema. E eu tenho respeito por todos, mas muito respeito. E vou ter que escolher. É o programa? É o programa partidário? É a prática partidária? Primeiro, programa... São os quadros? Eu estou... Claro que eu vou ter que decidir, né? Programa, prática, como o partido vota. Isso tudo eu vou fazer um cenário. Eu vou fazer um cenário. Tem que ser de oposição? Eu tenho que fazer um cenário de como é que ele vota a favor das causas. Eu, por exemplo, essa semana, eu estava coordenando, e não era de minha autoria o projeto, Negociação Coletiva para os Servidores Públicos. Eu fui buscar dois senadores, inclusive do PSDB, Anastasia, ex-governador de Minas. Ele foi fundamental com o projeto da autoria dele e do Algar Sintras para aprovar o projeto. Sentamos três, construímos a redação e aprovamos. Agora, esse que... O projeto de minha autoria, que foi aprovado, eu comentei antes com vocês, sobre o crime de racismo na internet. Até falei da Thais Agarujo, o Casamento de Coincidivos. Eu aprovei na Comissão de Direitos Humanos e liguei, na mesma hora, para quem? Para o senador Anastasia, de novo. Senador, você relata para mim esse projeto que é fundamental para negros, brancos e índios, para que não haja mais crime pela internet de preconceito e racismo? Pai, estou ligando agora para o presidente da comissão, senador Anastasia, aqui, estou falando de novo, do PSDB, vou assumir a relatoria e vamos aprovar o seu projeto, porque é bom. Então, eu como legislador, eu não posso fazer uma briga ideológica dentro do Congresso. Se eu tiver que pedir voto para o PSDB, para o DEM, para o PSB, para o PCdoB, para o PT, seja para quem for, eu vou lá e peço. Sento do lado, senador, pô, senador, esse projeto que nos trabalha de hoje é fundamental. O senhor lá na comissão tem sido contra. O senador, não é mesmo, pai, também, então muda a vírgula tal ou a palavra tal que eu acho que daí não fere a Constituição e eu voto contigo. Faço o ajuste e aprovo o projeto. Senador, pegando um gancho aqui na pergunta anterior do Juliano, o senhor também, algumas pessoas do PT falam que o senhor não se posiciona muito nas questões políticas. Eu vou me lembrar uma que eu estava acompanhando e inclusive lhe perguntei sobre isso. Quando houve a prévia Tarso e Olívio, o senhor não se posicionou. Agora, o senhor pode dizer em quem o senhor votou, no Tarso ou no Olívio? Olha, eu tenho o maior carinho pelo Tarso e pelo Olívio e o PT sabe que a organização das forças internas do PT e nos outros partidos são realidade. Mas eu não posso ser independente? Eu sou independente. Eu não pertenci nunca à força nenhuma, nem à força do Lula, nem à força do Tarso, nem à força do Olívio, nem à força, por exemplo, do Joio Jorge, que era de Canoas, que ele também ficou um pouco chateado. Eu não pertenço à força nenhuma. Eu sou um senador independente, sempre fui um deputado independente, pertenço a uma sigla partidária, que é o PT, e voto sempre com a minha consciência. Se tiver que votar contra, eu voto também. Vai lá que vai ter um projeto que diz, esse projeto aqui é contra os aposentados e pensionistas e contra os trabalhadores. Pode ser, a não ser Deus, pode ser, Deus eu respeitarei sempre, porque eu me lembro que era dos bitos que desafiaram Deus no outro dia e eles ferraram tudo. A não ser Deus, pessoal, dali para baixo entre homem e mulher, eu voto com a minha consciência e a justiça que eu entendo que é correta. Eu sei o que é a vida de um idoso, convivo com eles, porque sou autor do Estatuto do Idoso. Como é que eu vou votar uma lei que alguém mandou por uma decisão de cúpula partidária que seja? Claro que não mandaram, mas nunca votaria. Sou autor do Estatuto da Pessoal com Deficiência. Como é que eu vou votar contra alguém que é deficiente? Sou autor da igualdade racial. Como é que eu vou votar a favor de uma lei que vá na linha de incentivar os preconceitos? Mas falando de questões políticas, o senhor não me respondeu ainda. O senhor votou no Tarso ou o senhor votou no Olívio na época da Preve? Nem o Tarso. Ou sempre teve? Não, não teve abstenção. Não teve abstenção. Tanto o Tarso como o Olívio são dois grandes candidatos, são grandes líderes aqui do Estado. O senhor não quer dizer em quem o senhor votou? Olha, porque me dou muito bem com os dois. É uma coisa pessoal, minha, não é nem política. São dois líderes partidários do qual tenho o maior carinho. Agora, recentemente, na questão, um debate que teve, claro, que eu me posicionei publicamente favorável ao Jair Jorge e que eu acho que é um grande candidato ao governador do Estado. Trazendo essa discussão para o Estado, tem um projeto conjunto dos senadores sobre a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e qual é a importância dessa renegociação, em que bases ela tem que se dar para que o Estado possa respirar financeiramente novamente. Olha, esse aqui é o projeto. Juntos pela aprovação do PL 561 de 2015, solução do Rio Grande passa por aqui. Autoria, senador Paulo Paim, senador Lazio Matias e senador Gana Mélio. Esse projeto, não é porque o meu, eu fui o primeiro signatário, porque quem me procurou em primeiro lugar foi o Zanetti. Todo mundo conhece aqui, o Zanetti, ex-deputado federal, foi do PMDB e hoje, se não me engano, é do PSB. O Zanetti me procurou com esse projeto, me convenceu que o projeto é bom e pediu se eu podia dialogar com os outros senadores e assim eu fiz, recebi o Zanetti em Brasília, aconselhamos arduamente, os dois senadores estavam aqui, inclusive, numa reunião com o governador, liguei para eles, olha, eu vou apresentar o projeto e queria a assinatura de vocês dois e houve uma concordância na hora. Então, nós três somos autor e coautor desse projeto. O que que acontece? Na verdade, a dívida do Rio Grande, lá no tempo da inflação alta, é o IGPDI mais 9%. nós fizemos uma dívida em torno de 10 bi, estamos devendo hoje mais de 50 bi, porque é uma dívida impagável, não vamos pagar nunca, não adianta, não é, eu não sou daqueles que diz, pessoal, e quem me conhece sabe disso, que eu vou dizer, não, o culpado de tudo é agora, é o atual governo. Como eu dizer assim, o culpado de tudo que acontece no país é a Dilma, vale para lá e vale para aqui, né? Foi uma sucessão de erros que vieram sendo acumuladas e chegou uma hora e tinha que estourar, e estourou, estourou. Então, nós todos, as Forças Víblias do Rio Grande, e assim eu vejo, e eu estive defendendo esse projeto, inclusive junto aos servidores públicos aqui do Estado, acho que é um projeto viável e com esse projeto aqui, tu pega a dívida histórica nossa, vai na origem e aplica o índice inflacionário da época, seja ele o INPC, o IPC, só o índice inflacionário, atualiza pelo IPCA, que é a proposta aqui do projeto, com isso, a dívida fica paga. 1998? 1998? 1998. Fica paga a dívida e a União teria que devolver para nós. Claro que não vai devolver, mas só pagar a dívida significa... É um encontro de contas, então, né? Encontro de contas, nós deixaríamos de ter que devolver em torno de 280 milhões todo mês para a União. O projeto é muito interessante, eu pedi para o senador do Rio de Janeiro... Mas você tem alguma ilusão que o governo apoia um projeto como esse, senador? Veja bem, a vida é assim, viu? Quando eu aprovei o Estatuto de Idoso, todo mundo dizia que era sonho de verão. Quando eu aprovei... Mas o Estatuto de Idoso é diferente, é difícil alguém ser contra. Deixa eu te dar alguns exemplos. Abrir mão de 40 bilhões de reais... Quando eu aprovei o Estatuto de Segundo Ciência, também diziam isso. Quando eu aprovei a política de cotas, também diziam isso. Quando eu aprovei a lei dos autistas, também diziam isso. Quando eu aprovei a inflação mais PIB, que até hoje o setor do homem procura derrubar essa política de salário mínimo, também diziam isso. Quando nós começamos lá atrás a discutir a dívida do Estado, diriam, e tinha um monte de gente que ia à tribuna e diziam, pai, isso é sonho, tu nunca vai conseguir aprovar. Aprovamos, aprovamos já. E já dá uma boa redução na dívida e, infelizmente, depois que o Levi entrou, prorrogou para janeiro do ano que vem, era para ter entrado em vigor agora. Ali já dá um bom corte, diminui a dívida. Bom, quem chegou naquele patamar que nós chegamos, que na vida, pessoal, tem que acreditar. Mas não seria melhor envolver outros Estados endividados também nessa negociação para que aumentasse o poder de pressão política? Essa lei aqui, desculpe, eu vou aproveitar o teu gancho para dizer. Às vezes o pessoal pensa que eu faço lei para os metalúrgicos. Eu não faço lei para os metalúrgicos, eu faço lei para o povo brasileiro. Não importa que eu sou senador do Rio Grande. Essa lei aqui não é só para o Rio Grande. Essa lei aqui é para todos os Estados. Não existe lei dirigida, por mim, não passa. São leis que você, a partir do momento que você aprova, ela é nacional. Você aproveita para me dar o gancho para me explicar direitinho isso. Então, o que nós estamos conversando com os Anete e os outros três senadores? Nós temos que fazer articulação com todos os Estados, que todos serão beneficiados. Com essa lei, não há um Estado brasileiro e a maioria dos Estados estão quebrados, não é o nosso. Eu dou como exemplo positivo o Paganete e a Catarina, que me dizem que está muito bem. Mas se pegar a Lagoa, se pegar São Paulo, se pegar mesmo, Bahia, se pegar Brasília, informações dos governadores que eu recebi, todos eles são simpáticos a essa lei. Então, é preciso, primeiro, me permitam que eu diga isso. Eu aprendi na vida, pessoal, que a gente tem que acreditar. Não adianta só ter esperança, tem que esperançar. Esperançar, segundo o Paulo Freire, significa o seguinte, você acreditar, você fazer, você pensar no coletivo e caminhar junto para transformar. Então, se eu não faço o desafio, apresentei mais de mil leis no Congresso. Mais de cem já são projetos de lei, mais de mil. Mais de cem são leis. Quem pegar a minha última campanha, tudo que eu dizia, agora eu posso chegar na televisão e dizer, é coisa nossa, é coisa nossa. Está aprovado. Esse aqui pode ser difícil, mas nós temos que tentar. Senador, o programa está quase chegando ao final. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o livro que o senhor lançou agora na Feira do Livro, em Porto Alegre. Está tão bom o programa que eu me importo. Palavras em Mar Revoltos, né? O que trata? Esse, eu na verdade, todo ano na Feira do Livro, eu entrego, como entreguei agora, esse último, um livro sobre atuação no Parlamento, as entranhas do Parlamento, tudo real, tudo que está aqui dentro é verdadeiro. O último livro, esse é o 23º, eu acho, foi Nau Solitária. Eu fiz o desenho do Manau e nós ali levando as causas junto do povo brasileiro. Nesse aqui é Palavras do Mar Revolto. Nesse eu falo e comecei a escrever no início do ano passado mais ou menos as minhas preocupações com a economia, com o social, com o político, com as liberdades e que o Congresso tem que ser mais humanitário, tem que ser um espaço para pensar no ser humano e na qualidade de vida do planeta. Quando eu digo planeta, claro, eu estou me reflindo ao meio ambiente e às vidas, toda a vida e, naturalmente, a vida das pessoas. Aqui eu entro detalhadamente e mostro caminhos, inclusive, para o Rio Grande. É um livro muito interessante, Palavras em Mar Revolto. É um livro também que caminha da forma que eu sou, transparente no campo da verdade. Olha o que eu escrevi atrás, me permitam aqui, só essa partezinha. temos muito ainda a aprender com a democracia e com a liberdade. Elas juntos são águas da mesma vertente, da mesma pedra, se bem lapidada, dá o suporte necessário para que o universo dos direitos humanos, o que eu traduzi aqui, e, se assim o fizermos, com perseverança, com esperançar, vamos utilizar as nossas virtudes e, assim, podemos criar novos tempos, não só com respeito à individualidade e ao coletivo, mas, sobretudo, mediante a construção de uma nação, de uma verdadeira nação e essa nação e o Brasil. Senador Paulo Paim, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu quero agradecer também a presença dos colegas de bancada. Você faltou lhe dizer o partido. Agradeço muito a sua audiência. Você vai ficar para o próximo programa, então, senador. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Boa noite. Boa noite.